Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente está aqui com uma bacia que ia para o lixo. E o que a gente fez? Vamos aproveitar e fazer um arranjo. O que a gente já fez? Aproveitamos gravar para vocês esse passo a passo. Por quê? Às vezes você tem uma xícara, uma taça, um pote que está com probleminha, não dá mais para utilizar. No caso desse aqui, estava com vazamento, que para nós vai servir como drenagem, mas para uso doméstico não teria como. Então vai dar uma linda bacia, então dá para decorar o jardim. Às vezes até com uma panela velha faz um furinho e dá para usar como vaso. Então, o que a gente vai fazer? Para todo vaso, arranjo com suculenta saudável, a gente precisa de furo por baixo. Nesse caso aqui, já foi feito. Como ele é um plástico, um acrílico, dá para esquentar a pontinha da faca e faz com a pontinha da faca quente mesmo. Já gostou do tema? Deixa o like aí. Não é inscrito? Já se inscreve no canal. Compartilha com o máximo de amigos que gostam de suculentas. Então, temos o furo. Depois do furo, a gente tem que ter uma drenagem. Para que serve a drenagem? Para ajudar a escorrer a água, para não ficar água acumulada, para não apodrecer as suculentas. Então, aqui a gente usa a brita. Não tem o brita em casa? Dá para usar carvão, dá para usar argila expandida, zopor. Tudo que você colocar vai estar valendo para ajudar a escorrer a água. Drenagem, ok. A gente vai para a camada de substrato. Substrato de suculenta sempre bem drenado para a água escorrer na drenagem, passar pelos furos e não apodrecer as nossas suculentas. Então, aqui eu peguei um saco de substrato. Substrato de suculenta sempre bem drenado, ó, gente. O nosso aqui é com a casca de arroz carbonizada e o carvão triturado, ó. Sempre para achar o ponto, dá aquele apertãozinho e você vai saber se ele soltar, ele vai estar no ponto ótimo de suculenta. Então, fiz o furo, temos a drenagem, temos o substrato correto. Agora a gente vai para o plantio, né? Mas antes teve a escolha das plantas que também é importante. Por quê? Sempre quando a gente vai fazer um arranjo com suculentas, tem que ser suculentas que vão tolerar tanto o mesmo sol quanto a mesma água. Então, mesma luminosidade, a mesma rega. Então, é sempre importante. Não adianta eu botar uma que é de meia sombra no sol pleno. Então, sempre tem que olhar o lugar. Como esse aqui vai ser para a venda, vai ficar aqui embaixo da estufa, é sol. E sempre a gente orienta os clientes, né? Ah, e pega sol. Às vezes o pessoal vem aqui e quer dar de presente, a gente sempre fala, ah, e alerta que é de sol. Então, é sempre importante. Porque não dá para botar uma suculenta gordinha dentro de casa, né, gente? Aqui a gente fez a escolha de algumas plantas, ó. O sedum major, a polidones, essa é a Bonnie Red, tá linda, gente. A Letizia, a Skate, a Apos. Olha que coisa linda essa Golden Glow, gente. A Mensa, a Fantome. Aqui alguns pluguezinhos, ó. A Dolph, Shangri-La, Apos e a Aurora Variegata. A gente não sabe qual vai usar aqui ainda, mas vamos começar a montagem. E a gente descobre isso no caminho. Vou começar com essa Golden Glow, que está um amarelo muito lindo. Faço o buraquinho e faço o plantio, ó. Não tem segredo nenhum. Essa Apos eu acho que está muito linda. Não dá para ficar de fora. Deixa eu usar aqui para eu botar a minha sujeira. Ó, sempre que vai plantar, tira o excesso só de raiz, deixa um pouquinho. E aproveito para fazer a limpeza das folhas, que é tirar essas folhinhas feias por baixo. Já que estamos fazendo o plantio, né? A gente aproveita e já deixa ela linda. Acho que essa aqui vai ser a frente. Apos e a Golden Glow. Vou usar o Cédum Major aqui próximo. Gente, o Cédum Major, ele dá um destaque nos arranjos. Porque esse azul é dos deuses. Olha que coisa linda. Ó, dou aquela apertãozinha embaixo. Ó, e depois ele cresce, ele entra no meio da insuculenta, gente. Ó, porque são várias mudinhas. Agora, eu vou para a Cebone Red, porque dá um vermelho que vai contrastar aqui no meu arranjo. Agora, eu vou para essa mensa. Ó, viu? Para quem não tem experiência com plantio, ó, não tem segredo, gente. É só tirar o excesso de substrato, faz o buraquinho, faz o plantio e dá aquela apertadinha, ó. É simples. E a Skate aproveita para fazer a limpeza, se tem folhinha suja. Então, já está tomando forma o meu arranjo. Agora, eu vou usar esse Cédum Aletísia. Gente, a Aletísia dá um verde, que é um charme só. Vou usar ela uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Vou usar essa Dolph. Aqui. Vou tirar o torrãozinho do plug, para ela ficar mais baixinha e ficar mais bonito esse meu vaso. Faço o buraquinho e faço o plantio e dou aquela chegadinha de substrato ao redor. Ficou esta Fontome. Não iria usar, mas eu vou aproveitar e botar ela aqui, ó. Vou tirar esta aqui. Colocar ela. Aproveito, faço a limpeza. Tiro o excesso do substrato, faço o buraquinho e faço o plantio, dou aquela apertadinha. Agora, eu vou voltar essa minha Aletísia para um cantinho aqui. Já achamos um lugar para ela. Vai ficar bem cheio esse meu vaso aqui, ó. Gente, esta aurora aqui está divina. Esta Xangri lá também está lindona. Dou aquela apertadinha. E sobrou apenas... Gente, achei que não ia caber tudo isso. E vai caber. E ficou apenas as mudas de apos. E está plantado, ó. A parte mais difícil já foi. Agora, furo por baixo. Camada de drenagem. Substato correto. Escolha das plantas. Plantio, ó. É simples, mas é bem importante. Quem é da turma de sujar a mão, bota aí nos comentários. Todas essas camadas são importantes para a gente ter um arranjo saudável. Agora, a gente vai finalizar com a pedrinha natural, ó. A gente usa essa aqui. Qual que é a pedrinha de rio natural? E agora, é só completar para não aparecer o substrato. Por que a gente gosta de usar pedrinha sempre, né? Por quê? Quando tu vai fazer a rega, não vai respingar a água. E não vai sujar as plantas. Então, mantém o arranjo mais limpo. Então, agora, vou completar esse meu arranjo todo com pedrinha. Então, todo o buraquinho que sobrou, eu vou colocar as pedrinhas. Começo contornando ele, mas depois eu vou ter que colocar no meio também, né? Ó, aqui sobrou um espacinho aqui. Vou aproveitar e completar. Um espacinho aqui. Ó, mas depois esse cedunzinho também vai fazer forração. Vai ficar lindo, gente. Acho que completamos. Pedrinhas, ok. Furos, ok. Drenagem, ok. Substrato, ok. Agora, a gente só vai fazer a limpeza, ó. Como é um arranjo que vai ficar aqui na estufa pra venda, eu limpo com o burrifador. Mas se fosse colocar no jardim, podia molhar de mangueira, porque lá recebe bastante sol. Ia pegar bastante chuva e também ia lavar sozinho até, né, gente? Mas como esse aqui vai pra venda? Ó, então, um vaso que foi reaproveitado. E dá pra fazer e vender também, né, gente? Ou se eu quero... Gostei tanto dele, capaz eu botar até no jardim, gente. Não, mas vou deixar aqui na estufa. Mas se não vender essa semana, eu vou colocar no jardim pra mim. Logo vocês talvez vão ver ele por lá. Eu gostei. E aí? Tá pronto o nosso arranjo? Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. É simples. Mas que às vezes você tem um prato velho, uma panela velha e não sabe o que fazer. Dá pra fazer um arranjo com suculentas. E aí? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, um ótimo domingo e tchau, tchau!